Rápido e fácil de preparar, o bolinho de sardinha, inspirado no seu primo mais nobre, feito com bacalhau, é igualmente saboroso. E você vai aprender agora. Bora para a cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de batata, sardinha conservada em óleo, gema, amido de milho, cheiro verde, azeitona verde, sal, pimenta do reino, farinha de trigo e óleo para fritar. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. Para assar a batata, vou usar um pedaço de papel alumínio, coloquei a parte mais brilhante para cima, que vai ficar para dentro, em contato com a batata. Vou só embrulhar e levar ao forno médio, pré-aquecido, por uns 30, 40 minutos. Como a ideia é fazer uma versão bem caseira, eu usei batata inglesa, mas você que acompanha o canal Nando na Cozinha, já sabe que se você utilizar batata asterix, o bolinho vai ficar mais sequinho e, claro, mais gostoso. A batata tem que ficar no forno até ficar bem macia, ou quando você enfiar uma faquinha, ela sair com muita facilidade. Agora é deixar esfriar, descascar, para fazer a massa do bolinho. As batatas já estão mais frias e eu vou começar amassando. Para isso, vou usar um garfo. Quando você escolher a batata, escolha uma que, depois de assada, vai render mais ou menos 120 gramas a 150, que é o peso da sardinha. Batatas amassadas, já posso entrar com a sardinha, que eu tirei aquela espinha. Eu não gosto, me incomoda. Mas se não te incomoda, pode usar, não tem problema. Vou colocar, por enquanto, metade da gema. Eu acho que é o suficiente, para não ficar muito mole. Qualquer coisa, depois eu coloco o restante. E o amido de milho. Vou temperar com um pouquinho de sal, pimenta do reino. E agora eu tenho que trabalhar muito bem a massa, da mesma forma que faço com o bolinho de bacalhau. Vá mexendo vigorosamente, apertando mesmo, até ficar uma massa uniforme. Para dar um pouco mais de charme ao bolinho, vou colocar cheiro verde bem repicado. Aqui é salsinha e cebolinha, mas pode usar o que você desejar. E como eu acho que sardinha e azeitona são sabores que combinam muito, vou colocar um pouco de azeitona, que eu dissalguei. Já mostrei a vocês por aqui, e repiquei. E é só misturar para envolver. Massa pronta. Já acertei os temperos, coloquei um pouquinho mais de sal e de pimenta do reino. E eu vou modelar. Pego o equivalente a uma colher e com delicadeza, vá enrolando e dando o formato que você quiser. Pode ser de bolinha, pode ser tipo croquete. Eu gosto bem de croquete. Enquanto for modelando os bolinhos, vá passando também na farinha de trigo. Tire o excesso, batendo com a mão e deixe reservado para fritar. Está gostando dessas dicas? Então se inscreva no canal Nando na Cozinha. Curta nossos vídeos, conte para os seus amigos e clique no sininho, para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. O óleo já está em temperatura de fritura. Uma boa maneira de ver é colocando um pedacinho de pão. Ele já frita imediatamente. Já posso colocar os bolinhos. Não coloque muitos de uma vez, para não esfriar o óleo. E quando os bolinhos estiverem lindos assim, bem douradinhos, é só tirar e colocar no papel absorvente para escorrer. E olha que beleza de massa. Muito macia e deliciosa. Com molinho de pimenta, então, ficou perfeita. Me conte lá na descrição do vídeo, o que você achou desta versão mais caseira e mais em conta do bolinho. Até a próxima!